Sob a ótica da federação, o Ricardo está no futebol há mais de 15 anos. Dediquei parte da minha vida a um clube, onde nesse clube exerci várias funções, dentre elas três presidências dos três poderes. Eu fui presidente do Conselho Deliberativo, presidente da Diretoria Executiva e fui presidente da Assembleia Geral. O primeiro sócio da história do Paissandu até hoje a ocupar os três poderes e isso é importante destacar só para dizer que a gente tem uma história no futebol. Caiu de palaquedas, né? É uma história que corresponde a um grande período. E durante esse período, durante esse relacionamento com o futebol, fui também me relacionando com outros clubes, me relacionando com outras realidades do futebol e já muito próximo do fim da minha gestão, como presidente da Diretoria Executiva, fui sendo convidado a olhar a federação com um olhar mais crítico diante de uma realidade que eu não me conformava. Ou seja, de uma ausência de liderança, de uma governança absolutamente retrógrada, de um atraso de gestão, de uma gestão que não nos representava. Você sofreu com isso já como presidente, Ricardo? Com essa não gestão da... É, hoje a gente está trabalhando para recuperar o crédito da federação. Não, a federação foi entregue com R$ 700 em caixa e R$ 900 mil de contas vencidas. Parece o teu Serasa, mano. R$ 900 mil de contas vencidas. Não lembra da minha conta lá no mercadinho. Então, devendo fornecedor, devendo funcionários, devendo banco. Devendo banco é uma coisa terrível, né, cara? E se você tem uma ideia, mais de R$ 350 mil de dívidas de um banco. Então, assim, correndo a juros de banco, né? Então, eu sempre diz isso na campanha, os maiores desafios da federação é recuperar a credibilidade da federação. Não só com o mercado, mas recuperar a admiração do meio do futebol. Você ter admiração na federação. Falar, nossa, a federação me representa. Eu sempre cito aqui, tem várias federações que eu acho que estão nesse nível. A Basar Paulista, por exemplo, é uma. Se você conversar com qualquer player do futebol paulista, seja a imprensa, seja atleta, seja clube, seja patrocinadores do futebol, e falar assim, não, cara, a federação paulista me representa. E representa mesmo. É uma grande liderança, o Reinaldo, o presidente da federação paulista. Então, a gente hoje não tem isso na federação para esse futebol. Então, foi nesse período aí de final de gestão que eu fui me identificando com essa causa e que me levou para uma eleição arrastada, vocês acompanharam, uma eleição vergonhosa, por que não dizer assim, e que acabou combinando aí no dia 29 de junho com a nossa eleição para a federação para esse futebol. com a federação para a federação para a federação para a federação para a federação.